E aí galera, que é o Maul79 e vamos lá então vamos agora retornar com o nosso detonado né, já tivemos aí dois vídeos de explicações né, tanto o pulo da corda e as cartas. Bom galera, desde já né, se vocês fizeram tudo certinho ou não, deram uma tentadinha, pelo menos nas cartas vocês vão ter mais ou menos isso né. Lembra que eu tinha para falar, é bom é que é continuar pelo menos dessas três raras, ter duas, se tem pelo menos duas dessas aqui, podemos prosseguir, porque que nem eu falei naquele vídeo das cartas galera, para quem viu, do 50 para trás né, da carta da 1 a 50, é comum, a gente vai pegar em qualquer lugar. Bom, temos então, pulamos lá, jogamos carta, então galera, assim que a gente seguir aquela escada, a nossa aventura de fato vai começar. Verifique então se não tem nada aqui no moglete, vai pegar a carta né, feito isso, vamos embora, vamos lá Vivi. Vamos lá, o Hat Boy aqui né, vamos lá, vamos lá, a gente vai chegar tarde, estão atrasados né, vai ter a peça. Olha o que tá fazendo, vamos rápido. Ah, tu tá, perguntou se tava com medo de lugares altos né. Aqui é como se, imagina que não estivesse no lugar alto. Passar. Vamos lá, não tem tempo para descansar, vamos lá. Bom, vamos explorando galera, vai que aparece aquela exclamaçãozinha, a gente pega. Outra vez, não tem medo. Ela não vai cair, a tábua não vai cair. Vai cair um cat. Acabou caindo, vamos lá, vamos lá. Vamos ver para cá, opa. 29 gils, também, vamos explorando, vamos explorando. Tem pressa, o rato tá com pressa, mas a gente tá pela exploração e pelo dinheiro. Olha, disse que não me falou teu nome. O nome é Vivi, graças a Deus. Em espanhol tá Vivi, não tá Vivi. Então, ficou só zoado, foi o nome do Zidane, galera. Olha, nunca vi traduzir nome próprio, mas né, ainda bem do Vivi não. Vamos lá. Ó, um nome bem raro, né, Vivi. E o nome dele é Puck. Vamos lá. Vamos dar aquela exploradinha. Ele foi lá para cima, galera, ó. Olha lá. Vamos dar uma explorada para cá. Só vende lá. Vamos ver se aqui, ver se não tem nada. Opa, tá calma nessa hora. Não, mano. Vamos ver se aqui. 63 mils, olha que coisa boa. Um dinheirinho para nós. Vamos lá. Galera, lembrando, se não conseguiu fazer o pulo, não conseguiu fazer as cartas, não se frustrem não. Essa é a nossa primeira jogatina. Tá de boa. É importante a gente aproveitar. O importante é a gente aproveitar. Vamos lá, tem mais um item aqui. Mais 92 mils, olha. Estamos bem, hein. Pessoal, no próximo episódio, a gente vai conversar sobre os equipamentos. Aí a gente vai ter que fazer mais uma escolha. Já te falei, pô, a gente vai arruxar, etc. Não. Aí já adianto, galera. A gente não vai fazer build de não upar essas paradas. Bom, para a nossa primeira jogatina, 100%, não tem como fazer isso. Depois a pessoa já é mais experiente, já terminou o jogo a primeira vez, daí depois pensa nisso. Assim que a gente passar daqui, a gente vai estar dentro do castelo. Vem, minha, vamos lá. Para. Vem, minha, vamos lá. Obrigado. 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 Amado Marcos. Ela decide abandonar o castelo, mas a sua mãe, a rainha, obriga ela a voltar. Marcos, indignado, enfrenta o rei e assim começa a nossa peça da noite. Vossa Majestade, a Rainha Brain e a Princesa Garnet, este é a peça real. Toda a nobreza que está na plateia e todos os demais que estão no telhado, preparem-se para a nossa peça e divirtam-se. Eita, falou bem rápido. Eu matado o Marcos, que curé o antigo destino. Esperança é a luz do seu caminho. Vengamos a todos. Reconhamos os pesos. Nossa, falaram muito rápido. Não era ele que estava apertando, não era ele que estava falando. Agora, chegou meus companheiros. Não se metam nisso. Já estamos contigo nessa. Eles também mataram o meu irmão. Atrás disso você, seus insolentes. Nossa, estava lá muito rápido. Vamos lá, deixe eles falarem então, está muito rápido. Bom, galera, essa é a peça. Isso é tudo uma encenação. Então, essa batalha não é de verdade. Então, não há nada que a gente possa fazer aqui, sem você passar logo. Vai ter uns efeitinhos aqui, que é uns geri geri, por causa da peça. Mas, no mais, era isso. Então, a gente se livrando daqui. A gente vai fazer uma parte bem importante, mas agora para frente. É a conquista e é um dos aqueles troféus que perdem. Bom, vamos atacar. Que magia ex-anthus aqui, ó. Daqui é os geri geri que eu tinha falado, galera. Da peça aqui, né? É tipo um placebo que eles vão fazer. Olha, isso aí é só coisa da peça. Vamos sair atacando. Vamos sair atacando. Lembrando o nome da nossa galera. Olha lá. Zidane tá Zidane. Porra, mano. Tomara que continue, galera. Deu meio que uma bugada no save, que eu estava trocando o idioma, né? Eu estava trocando o idioma, mano. E como eu fiz um save no... Jogando em inglês, né? E no inglês ele é Zidane. E em espanhol ele fica Ethan, né? Porra, fica o avião. Acho que foi por isso que tinha ficado até o Vivi, hein? Olha, nós bugamos sem querer, hein? No jogo. Então, faça isso, hein, galera. Insista num save em inglês. E depois... Faça. Daí, depois troquem pro espanhol. Ó, o rei tá aí. Eita, machucado. Ó, espera aí. Espera aí. Blank por quê? Pensa Zidane. Só Cornelio, só casa. O príncipe Snyder dos reinos podem viver em paz? É bobagem. Ó, se tudo isso fosse tão fácil, esse mundo não existia tanta desgraça. E aqui, agora, galera, preparem... Preparem pra gente fazer uma conquista, um troféu, que é perdível e a gente é obrigado a impressionar 100%. Bom, esse é o mini-jogo agora, galera. A gente tem que fazer 100%, a gente tem que fazer todos os comandos certos e ainda impressionar a rainha. E a gente pode, ó, todos esses comandos têm que ser certos. Eu tô no Xbox, mas senão seria adaptado aí pro Playstation. Então, tudo que o Blank nos falar, a gente tem que fazer o mais rápido, acertar o comando e o mais rápido possível. Até impressionar todo mundo na plateia. A gente pode ficar repetindo até... Até, galera, até ficar bom. Então, eu vou fazendo aqui e quando ficar bom, a gente sai daqui, beleza, galera? Que a gente vai ganhar essa conquista, agorinha. Mas só vai demorar, né? Ah, errei, 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 errei. E o que eu errei? Eles se atiraram no chão, né? Nossa, eu errei duas vezes, mano. Putz. Ah, galera, duas vezes. Bom, pessoal, eu vou ficar aqui até se fazer 100%. Até estourar essa conquista aí, beleza? Ó, agora quer ver, ó. Ó, opa. Ó, de 100 nobres, 83 gostaram. Mas a rainha não gostou. Tá, vamos de novo. Vamos lá, galera. Então, só vou sair daqui quando tiver 100%. 100% dos nobres gostaram e a rainha gostou também. Opa, 100 de 100, hein? E a rainha? E a rainha gostou. Me dá uma conquista. Galera, agora aqui, hein? Botar não, hein? Botar não. 10.000 G, hein? Porra, meu. Bora 10.000 Gil, mano. Puxa. Ah, já me troquei esse dano. Ah, peraí. Esse capacete... Tá fedendo. É, ele disse também tá tudo fedendo. A armadura tá grande. Também disse que tá pinicando as costas. As botas tão molhadas. Pegar as luvas pegajosas. Ah, vamos lá. Mandar. Ah, o bichinho, ó. Esse aqui é aqueles bichinhos que ele vai distrair aí o pessoal. Ó, agora a gente vai lá que vai ter que botar o sonífero na taça da princesa. E ele vai dar o susto na rainha, né? Com esses bichinhos. Ó, durma com anjitos. Durma com os anjos. Vamos lá, galera. Então agora é o castelo de Alexandria, hein? Só prossiga depois de ter feito 100% e a rainha ter gostado lá, hein, galerinha? Seguindo minhas pesquisas, essa escada vai dar direto ao palco. Entendido. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá que é a cena que o Marcos entra na mansão de Cornéria. Ó, vamos lá. Vamos acabar com isso antes que a peça termine. Vamos lá. Aí, vamos lá então, galera. Prosseguindo. Olha, pegamos. Olha, 10 mil gil, cara. Fazendo 100%, galera. Opa! E aí? O que tá acontecendo? Ó, o senhor tem a bondade de me deixar passar? Deixa passar? Olha na cara dela. Olha na cara dela, né? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Por que tá me olhando assim? Ah, eu acho você quem é tu. Não é aquela menina que eu tô esperando toda a vida? E como assim tá me esperando? A mim? Ah, eu tenho sonhado tanto que um dia eu te encontraria. Ela dizia, ah, tu tá até me tirando, né? Tá brincando comigo. Ele, não, não, que é isso. Ah, então adeus, tchau. Espera, espera, espera. Espera, espera. A gente não se viu antes? Ela não, cavaleiro, não. Tem certeza. Tem uma memória infalível para meninas bonitas. Ah, por que casualidade? Que casualidade tu é? Ela não. Você mandou. Perdão, né? Pediu desculpa e saiu correndo. Ele disse, ó, não fica aí parado. É a Princesa Garnet. A Uzidane já tinha percebido, ó. É a Princesa Garnet. Bom, som e som. É Tormi e outra coisa que é o nome deles originalmente em inglês, né, galera? Mas dá pra gente entender. Ó, que desastre. Que desastre. Que desastre foi e que desastre será. Calamidade. Calamidade. Ó, aqui enfadará lá a rainha, né? Que aqui a gente vai falar pra rainha. Depressa, depressa. Que desastre, que desastre. Por aqui, né? Não, não. É por aí. De verdade é por aí? De verdade é pra cá. Ah, acho que tá mentindo. Não é o momento de duvidar do seu companheiro. Vamos lá informar nossa majestade. Eles têm uns trocadilhos, galera, que eu... Pra traduzir... Esse final de frase deles, galera, é um trocadilho que eu ainda vou tentar dar uma traduzida melhor pra nós. Eu tô tentando achar a palavra ainda. Ah, de verdade. De verdade será. Alguma coisa assim. Acho que tá mentindo. No momento, não é a hora... E ele sempre fica um, né? Um repetindo o que o outro falou. Ah, não é o momento de duvidar do seu companheiro. Agora foi o Vermelinho que falou. Depressa, depressa. Eu vou informar a nossa majestade. Nossa majestade. Algo terrível aconteceu. Com o mané do batalhão Pluto. Lembra lá que a gente tava recrutando gente pro batalhão Pluto? Ó, tem hora de não deixar passar ninguém. Volte mais tarde. E a Beatriz perguntou. Ah, mas é urgente? Muito urgente. Mais que urgente. Urgentíssimo. Ah, deixa que eu me ocupo disso. Agradeceram ela. Ó, essa Beatriz sempre se metendo. Ela tá, tá bom. O que se trata? Princesa Garnet? Uma calamidade. Entendido. Espera aí. A rainha tá falando agora. Só não vai... Não tá vendo que eu tô me divertindo? Deixa, deixa pra depois. Perdeu nossa majestade. É que aconteceu alguma coisa com a princesa. Tá certo. Vou te dar um minuto. Ó, a gente viu ela saindo depressa do Palácio Real. Ah, como que eu vou acreditar nessas coisas? Galera, a vossa dona era a Beatriz. E também esse outro, né? É o Stainer. Pô, ainda bem, galera. Ainda bem que tá os nomes certinhos. Stainer. É o nosso cavaleiro. Comandante Stainer. Sem precisar da majestade. Busca pela Princesa Garnet. É rápido. Os dois, né? A Beatriz e o Stainer. Agora mesmo. Batalhão Pluto. Forma em filas, né? Que fosse o... Pra entrar em forma. Mas não tem ninguém aí. Por que não vejo ninguém? É o bruxo em soldado Pluto número 2. Comandante Stainer. Porrem, que é o soldado Pluto número 3. Presentes. O que significa isso? Por que só vocês dois? E os outros seis? Olha, eu tô meio vergonhado. Não, vocês não têm disciplina. Enfim, tem horas da rainha. Vista-se de imediato. Vamos buscar a rainha. A princesa. Bom, galera. Agora tô comandando o Stainer. É o nosso cavaleiro Stainer. Não é spoiler que a gente vai jogar com ele. Porque ele tá na capa do jogo, não é verdade? Bom, pessoal. Muito importante. Assim que começarem a comandar o Stainer, voltem. Vamos voltar. Segurando o B ou bola, galera. Corre. Vamos lá falar com a rainha. A rainha vai nos dar um item. Que só são quatro durante o jogo inteiro. E a gente precisa dos quatro pra nossa conquista. Então, é uma Mulstone. A Pedra da Lua. Teatro está de muito bom humor. Toma aqui. Pedra Lunar ou Pedra da Lua Mulstone, galera. Peguem essa pedra. É perdível. A gente pode perder. É uma conquista. É um troféuzinho que a gente não vai deixar passar por causa dessa bobagem aqui. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer agora, galera? Vamos até conversar com os soldados. A gente vai ter que achar os soldados do Batalhão Pluto. E esses aqui não são. Guarda de Alexandria e Comandante Stainer. Nossa comandante, né? A Vigia da Guarda da Beatriz. Eles são ali soldados da Beatriz. Bom, vamos catar, então. Agora tá pra cá. Vamos, a gente tem que catar o pessoal do Pelotão Pluto. Aqui já tem dois, né? Busca princesa. Vocês estão perdendo tempo. A Comandante a gente já falou com o Aymar, mas parece que... Tá sempre andando com essa menina lá da taverna, né? Eu já falei, busquem a princesa. Bom, são oito soldados. Aqui a gente tem ali nossa lista, né? É com o Stainer da 9, né? Mas são oito soldados que a gente tem que achar. A gente já achou o Bruxen e já achou o Corren. Então a gente faltou o Loud, o Tisnei, o Byron, o Wiren e o Hagen. Vamos catar eles todos. E aqui a gente tem mais um Mogul. Mogulizinho, galera. Um cupô. Esse é o Moshe. Primeira coisa, quando tu vê um Mogul novo... Ó, acaba de receber uma carta do cupô. Quer que a gente leia junto? Sim. Carta de cupô para a Moshe. Em Alexandria, um menino tinha assaltado mil e três vezes, cupô. A passar do cupô, eu acho que ninguém pode superá-lo. Nada pode superá-lo, cupô. Tu pode saltar mil e três vezes, cupô? É como muito pego nos 334. 334 vezes, cupô. Então quer dizer que aqui eles estão falando já do nosso feito, lá de pular corda, né? Ó, sabe que um dia eu decidi também pular muito e recebi ótimas recompensas. Aqui ele está falando sobre pular e receber as recompensas. Bom, sempre, sempre, galera, vê no cupô e vai nas cartas, né? Sempre vê sempre. Sempre vê sempre, ó. Esse não tem nada aqui. Daqui a pouco, se ele não tem a carta para te dar também. E salvamos. Salvamos, né? Está tudo certo. Salvamos. Bom, como a gente tem muito slot e tudo, eu daqui a pouco já vou começar o slot 2, galera. Mas como eu sei que até aqui a gente está 100%, estou de boa. Quando a gente chegar no próximo cenário, que é a floresta, daí, ali, ele já tem que cuidar muito mais. Bom, a gente pode usar o tende, salvar e o mogul ali a gente já viu, né? O mogul net. Bom, vamos lá. Vamos catar esses soldados aí. Mas catando item no meio cabem também, né? Esses aqui são da Beatriz. É aqui que vai sair o soldado correndo, não é? Viu para cá. É, ó. Aqui, galera. A gente tem que pegar aquele cara lá. Olha, o soldado número 5 eu peguei. Vocês viram como é que eu peguei? Eu dei um pinote nele. Estou buscando, estou buscando. Tem que mandar ele catar a princesa. Bom, pegamos 3 agora, né? Aqui, deixa para depois. Vamos lá para o outro lado que vai ter mais. Esse aqui já pegamos. Vamos lá de onde ele veio. A cozinha, né? Na cozinha, vamos lá. Olha aí, olha. Quem é que está ali? Quem é que estava ali? Vamos lá. Vem aqui para nós dar essa olhadinha. Quem é que estava ali? Vamos seguir para cá, galera. Bom, biblioteca. A pessoa da biblioteca aqui. Estudioso. E vai ter um soldado. Está aqui, rapaz. Olaude. Olaude para o primeiro 4. Então, já foi o 2, 3, 4 e o 5. Já, mas ele está pedindo para renunciar isso, né? Já, mas... Vamos lá, tem que buscar a princesa. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Está doido de renunciar. Vamos dar uma exploradinha. Então, temos nossos itens. Vamos lá. Opa, é a peça está pegando. Vamos lá. Devo me apressar. Beatriz pode estar achando já a princesa. Vamos lá. Olha o Hagen aqui. Soldado para o número 8. Quero contemplar comigo, Marinar. Está doido. Quer ficar olhando as estrelas? Está partiu para o ataque. Então, galera. Foi o soldado número 2, 3, 4, 5 e o 8. Falta qual? O 6 e o 7, né? Aqui a guarda, não é? Não é dos nossos. Soldado? Plutoro? Nem vi. Nunca nem vi. Faltou um lá em cima. Podia ter vindo aqui depois. Faltou um lá de cima. Vamos lá. Aqui, ó. Aham. Você não tem respeito aos homens de Alemanha. Vamos, rapaz. Vamos lá. Agora falta só o último, galera. Que era lá onde a gente estava. Eu podia ter vindo aqui antes. Acabei me esquecendo. Vamos lá. Vamos descer. Foi o número 9, né? Vai faltar só o 7. O Hagen é o oitavo. É o paquerador aqui que eles tinham falado. A gente estava sempre com a menina. Ei, Mar. Soldado para o número 7. Ó. Quer sair um dia comigo? Ah, não sei. Soldado. O que está fazendo aqui? Ah, vamos lá. Vamos tentar. Tem que encatar a princesa. Tem que achar a princesa. Ele sim, senhor. Mulher e soldado. Ah, porque os homens desse batalhão são tão insistentes. Os batalhões Pluto, né? São tão insistentes. Está todo mundo já procurando a rainha, a princesa. Vamos subir aqui a torre. O que é o bairro? Está morto? Está cansado? Não, não estou. Vamos lá. Vamos buscar a princesa. Sabe o que tem lá em cima? Estava pensando em subir, mas depois tem que voltar. O soldado mais preguiçoso. O soldado estava recrutando os caras lá na vila, né? Não é Alexandre. Ah, até ele também está cansado. Não, não, senhor. Não é momento para fraqueza. Eu vou buscar a princesa. Olha lá quem está lá. Princesa Garnet? Perseguida? Está sendo perseguida? Volta para cá. Eu volto em resgate, princesa. Essex vocês tem muito legal. E aí, coitado do estereiro, olha os músicos, olha os músicos de Titanic, aonde foi que a princesa Garnet foi? Opa! Fantasidane, cortou ela, vamos lá, vamos explorar aqui né galera, falar com esses músicos, não tem nada para nós, e vamos de Atara da Princesa, que de importante não tem nada não galera, quando eu não avisar eu tô, a gente tá só meus passeando, olha quem tá aí, é a Ruby, O que é isso? Só não te ensinaram bons modos, como que eu ia ficar atropelando gente assim, tu é burra? Ela pediu, pediu perdão né, pediu desculpas, disse que não tinha visto. Como não viu? Eu acabei de sair de cena. Aí, chegou o Zidane. Ah, Zidane. Parece. Parece que essa menina é uma mal educada. Ele é a verdade, deixa eu falar com ela. Ah, não, não, o meu Mitra Rude começou a brigar com ele e ela, ó, se mandou. Se mandou, vamos de atrás dela. Aí, ó, vocês sabem que onde é que a gente tá aqui? É o comecinho do jogo. Ó, parece que é o fim né, a gente deu por vencido. Ó. Nem que a gente tivesse planejado, né, ia ter isso. Ela é, ó, cavaleiro. Por acaso, tá tripulante dessa nave, né, desse barco? Ele, ó, então, o Zidane ainda pensa, né, pelo que se parece, ela tá se dando por conta. Ela diz, ah, mas peraí, peraí, peraí que eu vou, na realidade eu sou o Garnet e o Vão Alexandros, princesa de Alexandria. Ó, você parece boa pessoa, eu posso te pedir um favor? Pode me sequestrar agora mesmo? Ele, ó, o quê? Suponho que já tínhamos falado, né? Então, Batem, princesa, tá por aí? Sei lá, vocês vieram me buscar? Fala, eu suponho que tu tenha boas razões pra se juntar com nós, é pra fugir. Tá bom. Deixa tudo em minhas mãos. Ela agradeceu, obrigado, cavaleiro. Legal, bom, princesa. Com vossa premissão, né, com a tua premissão. Procederei ao seu sequestro. Sina, pera, pera, rápido, por aqui. Ó, não temas, princesa, Sina é um dos nossos. Ah, menos mal. Não te preocupes, olha aqui, tem uma... Ele tem uma cara que assusta qualquer pessoa, né? Ele falou, cala a boca. Ah, vem, vem, vem comigo. Fica amando. Mas vamos lá, vamos seguir o Sina. Princesa, e aí chegou o Stain, né? Bom, galera, então a princesa que pediu pro Zidane resgatar ela, viu? Eles já iam fazer isso, né? O plano já era esse. Coitado do Stain tá procurando ela. Ó, tem que chegar tarde, soldado. Opa, meu comandante. Ele continua chamando ela. Ó, mas pera aí, a gente se meteu num quarto sem saída? Ah, até tudo planejado, meu companheiro. Olha. Aqui. Tenho preparado em caso de emergência. Claro, tá chegando o Stainer. A princesa tá aí dentro? Soldado Pluto... Ah, deixa eu entrar primeiro, meu comandante. Entalou. Comandante, não posso me remover. Daí ele tá bravo. Não, o soldado começou a rir. Ah, missão cumprida. Tá estranho o soldado aí, hein? Que agilidade, princesa. Eu acredito que eu vou namorar contigo. Ó, esse aí eu estou disposto a fugir, cavaleiro. A gente sabe que desperdício. Seria uma ladrona fenomenal. Ó, a gente fala sobre isso mais tarde, né? Vambora. Bom, aqui, galera, é o motor daquele barco, né? A gente tá fugindo. O que a gente pode fazer? A gente pode girar ele pra esquerda. Ó, vocês viram que caiu ali um baúzinho? Aqui na minha direita, vocês viram? Ele gira, 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 gira. Vamos girar, não tem problema. Mas o baúzinho tá ali. Não tem problema. Agora a gente vai girar pro outro lado. Agora a gente gira pra direita. E você, eu vi o baúzinho lá atrás, caiu também. Deve, não, 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 não. Volta, 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 volta. Pra esquerda, pra esquerda. Aí, ficou normal de novo. Bom, eu girei pra esquerda, depois pra direita. Vocês viram que caiu os baús, né? Vamos lá pegar agora. Nem fala com eles aqui. Até pode falar que só vai funcionar depois que eu entrar na porta. Mas não tem problema. O Garnet que tá mais com pressa. Vamos pegar esse aqui. Um Fênix Down. Vamos lá agora pegar lá em cima. É, apareceu a exclamação, clica. Esse é um Fênix Pinion, o nome dele em inglês. Depois a gente conversa sobre ele, galera. Agora a gente pode falar, ó. Ensina, terminamos o teatro, simbora. Garnet, vamos, vamos ao quarto da esquerda. Então poderia falar com eles de boa, galera. Nem estresse. Parado aí. Princesa e soldado te resgatará. Ó, está a salvo, princesa. Ó, bravo. Tem sido a manobra mais brilhante da história do Batalhão Pluto. Daí ele começa a rir, ó. Não tema, princesa. Nós te sequestraremos sem falta. Ele o quê? O diabos é tué. Ó, quem a gente protege? A princesa. Estamos no esquadrão aqui. Estamos nos outros, né? Como se fossem colegas. Bom, galera. Luta contra o Stainer. Lembra daquilo que a gente falei, ó. Sempre rouba. Sempre Tiff. Sempre. Ó, já roubamos um item ali. Um gorro de ferro, né? Pôs um capacete de ferro. Ó, agora a gente já não pode roubar mais nada, né? Essa é a pensagem. Tá, beleza. Já roubamos o item do Stainer. Vamos partir para o ataque. O Blank é forte, mano. O crítico. Vocês viram, galera? Aqui eu acho mais forte é o Blank. No ataque, né? Dos ladrãozinhos. Depois lá vai ser o Stainer. Depois vai ser o Stainer sem fire. Você tem que me obrigar a fazer isso? Olha aí. Desmascarou. Saiu os bichinhos. Ele tem medo dos bichinhos. Parece uns sapinhos. Parece um sei o que eu tenho. Agora, agora. Vamos fugir. Heiler. Esta noite se casa a minha filha, a princesa Cornéria, com o príncipe Snyder. Falcão, Snyder. Em minhas mãos, o reino de Sassoon está pronto para ser meu. Deu uma risada. Temos se atrapalhado, né? Temos capturado. Ah, temos um rapaz suspeito aqui. Marcos. Menino. Escuta bem. Por mais que ame a Cornéria. E por mais que a Cornéria te ame. Não posso permitir que se case com a Brina Tualaia, né? Quando eu toque esse sino três vezes, vai ser a hora da tua morte. E agora, não há saída. Zidane... Plano dois, né? Ah, ok. Princesa Garant por aqui. Cruz! Só mais um toque. Princesa. Eles meio que trocaram o olhar de Spon. Segue atuando. E o Stenner está onde é que eu estou? Cornéria. É. Deves decidir, Marcos. Marcos. Isso, isso. Muito bom. O Zidane está incentivando ela, né? Daí a Garant. Pô, eu me agrado muito do teatro. Está o Baku mais ou menos falando para eles aqui. Siga atuando. A rainha deve estar olhando. Ó, Marcos. Como desejava te ver. Quero estar junto com você. Olhe nos meus olhos. O que diz... O que tu disse, Halear? Te deixará eles em paz? Não, ele falou jamais. Vocês querem estar junto? Nunca permitirei. Cornéria se casará com o Príncipe Schneider. Não é, Príncipe? É este soldado com a princesa? Se vocês acham que eu vou cair, né? Vocês vão se ver com a minha espada. Vamos, Cornéria. Volte com seu pai ao castelo. Não, pai. Eu já tenho sofrido o suficiente. Cornéria, não me dê mais dor de cabeça. Já está decidido. Você se casará para o próprio bem. Compreenda. A chegar a sua hora, Halear. Pela memória dos meus pais e pela minha amada Cornéria. Deixa eu te falar direito. Por quê? Por quê, meu Deus? Marcos, me perdoa. Apesar de tudo, ele é meu pai. Cornéria. Pai, perdoa sua filha. E, por favor, perdoa o Marcos. O Stene está achando que é de verdade. Marcos, o Marcos falando, é só só me há uma coisa a fazer. Matou também. A rainha chorando. Esse é o teatro. Ai, que tristeza. Onde será que você meteu a Garnet? Até o Pugaque, olha que atuação. Sim, sim. Eles têm estado muito bem. Foi válido passar por todos esses telhados, não foi? Opa, temos que correr. O Pugaque está agora tentando pegar o Vivi e o Puck. Vivi, para variar, caiu, né? Depressa, seu bobo. Perdão ao seu pai. Perdoa seu pai, né? Princesa. O Vivi está ali. Perdão, perdão. Alto. Olha eu. Olha a merda. Nossa, o Vivi tocou fogo. Sem querer, pegou no capuz da princesa. O Bakul vai falar, Zidane, está a hora de dizer adeus a tua companhia de tanto. Está na hora de todo mundo dizer adeus. Vamos, princesa. Ei, soldado, não entende nada de nada. Ó, Stenner, não me siga mais. Até mais. Ó, comandante, espero a ordem. Soldado, pelo número 8, né? Ó, princesa, não posso aceitar esse teu pedido. Tá, cabeção como sempre, né? Ó, o Zidane vai falar, deixa esse cara aí, vambora. Princesa. E teu chapéu, está bem? Sim. Bom, princesa, eu vou te resgatar, mesmo que tu não queiras. E vai dar luta. Galera, mantemos aquela... Aquela estrategia. Aqui, toda vez que aparece Magic X, é que está na peça. Então, a gente não vai conseguir roubar, né? E eu vou ver se aqui, ó. A princesa tem invocação. A gente não tem empenho, mas ela tem invocação. Tem magia branca de cura também, viu? Então, vamos sair atacando. E o Evita em magia negra. A gente tem fogo, mano. O Evita é forte, que é um caceta, meu. E o Marcos. O Marcos também é fortinho. Cara, evite tirar muito, mano. Ó, retirada estratégica. Eu vou até atacar aquele soldado ali, galera, porque... Vamos tocar um fogo já no Stainer. Porque o Stainer é o único que tanca. O Stainer é o único que vai dar mais ou menos uma tancadinha. Agora ele está meio fraquinho ainda, ó. A alcina está linda. Opa, o que está acontecendo? Como tu está, Baco? Bem. Então, estão todo mundo bem. Aí, ó. Se cumprimentaram. Tudo certo. Vamos se mandar, vamos se mandar. Ah, estão dando pinote, né? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Olha aí, tocaram a bomba, hein, galera. Vamos lá, a batalha é com a bomba. Stainer é a bomba agora. Pessoal, vamos manter no Stainer, que a bomba não tem o que fazer, ela vai explodir. Ela vai explodir. Vamos no Stainer. E a bomba vai crescer. Olha lá, está usando falando, ô soldado, olha, olha para trás. Tirando 100zão, Vivi, mano, no ataque. Está expandindo, está expandindo. Vou atacar mais uma nele. É uma pena que a gente não consegue invocar ainda, né? Depois a gente vai botar os equipamentos dela, nós vamos começar a empuxar a invocação. Vamos atacar agora que está quase, quase já, galera. E aí, já foi para a bala. 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 Opa, vamos bater, vamos cair. Os insulentes. Nunca pensei que fossem capazes de fazer isso. Tom e som, já estão cientes que tem que fazer, né? Tudo o que você quiser, estamos capazes de pegar a princesa em um segundo. Quem disse que é para matar? Eu quero ela viva, entendido? Aí eu já mando eles pegarem. O Zidane está levantando, caímos numa floresta chamada Evil Florest. Olha lá. Eita! O Baku está bem sim, né? Estou bem sim. A primeira vista, a gente caiu numa floresta, no bosque. Logo agora, que interessante. F, o casco está em chamas. E está tudo quebrado. Não, nós não somos seus mecha-trev. Vamos lá. Pensa como apagar o fogo. E depois pensar em como resgatar os feridos. Pronto, senhor. Ó, tira toda a carga, armas e objetos, tudo que seja útil. Tira fora. Antes que tudo queima. Senão a gente nunca vai sair desse bosque. Entendido. A Alcina está ali. A gente já viu um cupuzinho. Tirando os feridos. Olha aí, coitado. Estão tirando os feridos. Olha aí, coitado. São os músicos lá, ó. Ei, cuida. Como é que está cuidando? Pegando eles, né? Ó, estamos procurando a princesa Garnet. E sim, não está em nenhuma parte por aqui. Será que ela ficou presa debaixo do barco? Será que a gente ia passar tanto trabalho para raptar e ela morrer aqui? Pegou o Zidane. Ah, está vivo o Zidane? O soltou do barco antes, que loucura. Ele disse que pulou antes e deu choque, né? Bom, a gente é osso duro de ruer. Mas a princesa não está em nenhum lugar. Agora, galera, aconteceu algo muito interessante e ponta para a conquista e é uma das mais fáceis de se perder. E essa sequência em tempo atual. É o STE que a gente vai chamar, né? A gente vai apertar o Select e vai contar. Tá, aqui está o Morgoth, ele já está nos explicando. Essa aqui não tem como a gente perder. Mas, ó. Guardião do Boss. Essa é a nossa primeira sequência daqui do Evil Florest. Ele está garantindo o Vivi, Vivi caiu para variar. Espera que tem alguma coisa me seguindo. Cuidado. Opa! Uma coisa pegou a princesa. Esse foi o nosso primeiro evento, né? A gente vai ter muito cuidado. Eu vou colocar... Eu estou anotando, galera. Mas também vou colocar algumas anotações para a gente não se perder aqui na tela, né? Esse é o 1 de 79. São 79 eventos igual a esse que a gente tem que ver. Eu vou marcando tudo. Se eu não me engano, aqui na Floresta são 5. Eu já vou marcando certinho para a gente não se perder. Primeiro de tudo, galera. Vamos falar aqui com o Mumi, né? O que a gente faz toda vez que vem o Mogli? Moglet. Ah, espera aí. Tem chegado uma carta. Não tem chegado nenhuma carta. Desculpa aí, ó. A gente tem uma carta de cubo para monte. Esse aqui não é o monte. Esse é o Mumi. Mas, né? Você já falou. Bom, vamos salvar o jogo então. Tudo pronto, né? Fizemos ali nosso detonadinho tudo certinho até aqui. Então, podemos salvar no nosso primeiro slot. Aí. Vamos voltar aqui então. Aí. Bom, galera. Vimos a peça. Pegamos a conquista. Lá fizemos 100 de 100, né? 100 de 100 lá na peça de teatro. Show de bola. Pegamos a nossa conquista. Fugimos com a Princesa Garnet. Já estamos aqui com o Stanner, Vivi. A gente já viu o primeiro, né? O primeiro QTE, né? Que é o TE só aqui. Isso. O evento, né? A gente tem que ver. De 79 a gente já viu um. Então, já vou deixar isso anotado. E desde já tá aí o nosso segundo episódio. O Final Fantasy IX. E chegando mais o final. Galera, eu agradeço a todos, né? Vamos seguindo os firmes e fortes. Curtindo a história. Pegando essas conquistas. E no próximo dia vai ter nossa prisão de 13. A gente vai seguir daqui. Essa floresta é bem importante. E a gente tem que prestar bastante atenção. Principalmente naquilo que eu falei. Que são os cinco eventos paralelos. Que a gente tem que passar aqui. Mas não tem problema que eu vou fazer umas anotações certinho pra nós. Feito, galera. Então, ficamos por aqui. Até o episódio 3. Tchau, tchau.